Estamos com o Anderson Brandão, engenheiro de pesca, participou da elaboração do projeto de criação de peixe da comunidade Pau d'Arco, do nosso amigo Sebastião. Anderson, fale um pouquinho do projeto. Como o Marcelo acabou de falar, esse projeto tem por objetivo beneficiar os moradores da comunidade Pau d'Arco, onde estão incluídas 7 famílias. O objetivo, a meta de produção é de 28 toneladas por mês, por ano, desculpem, 28 toneladas por ano, e essa produção se dará em tanques-redes, sendo que serão utilizados 28 tanques-redes no assunto da própria comunidade e serão despescados em torno de 4 tanques-redes por mês. E é viável esse projeto para a comunidade? Esse projeto é totalmente viável, uma vez que a qualidade da água é boa. Contudo, existem algumas condições que há de ser melhoradas para facilitar o escoamento da produção. É realmente, na época do inverno, que era difícil lá, até para escoar a produção, quer dizer, quase tem que se melhorar a estrada, né? Com certeza, porque a estrada, nós sabemos, quando começa a chover muito, a estrada fica um pouco difícil o seu acesso, certo? Então, é importante que a prefeitura interagir junto com a comunidade para melhorar, para dar melhores condições para o escoamento dessa produção no inverno. E vai ter capacitação para os participantes do projeto? Pois é, essa capacitação se dará por dois engenheiros de pesca, eu, Anderson Brandão, e também pela engenheira de pesca Samir, certo? Que ela também participou do projeto, e a gente, além dessa capacitação, nós estaremos fazendo acompanhamento até a estabilização da produção, né? Para que, dessa forma, sejam os moradores da comunidade, eles tenham uma capacitação adequada. E depois, depois de um ano do acompanhamento, o pessoal vai poder seguir por conta própria, não vai? E se eles tiverem bastante interesse, seguirem de acordo com as recomendações que serão dadas durante todo esse ano, com certeza. O que é que você acha do Paramotir? Uma produção dessa de 28 toneladas de peixe, vai fazer diferença para as comunidades rurais? Com certeza, não só para a comunidade de Pau D'Arco, mas também para as comunidades circunvizinhas, porque assim nós podemos estar gerando alimento de baixo custo para aquela comunidade, com custo mais exercício para aquela comunidade. E também, não só para a produção, a gente pretende não só escoar dentro do próprio Paramotir, mas também para as comunidades... Conhecer para as outras cidades, outros municípios vizinhos, né? Também pode ser vendido também para o governo, para a Conab também? Isso, também para a Prefeitura, governo, Conab, para ser incluso na merenda escolar. Porque a gente sabe que o peixe é um alimento de alto valor, nutritivo, certo? Melhorando assim a qualidade do alimento das nossas crianças. E o pessoal lá do Pau D'Arco, depois de todo capacitado, eles vão ter ainda possibilidade de expandir o projeto, ou ficariam nessas 28, eu sei que 28 toneladas é muito peixe, né? São 28 mil quilos por ano, né? Isso. Então, já vai dar uma rentabilidade excelente para o pessoal participando do projeto, né? Você acha aí que será uma possibilidade de melhorar as condições de vida lá da comunidade? Com certeza vai melhorar as condições de vida, uma vez que você está gerando uma renda extra para essas famílias. Agora, eu acho complicado fazer a expansão desse projeto, né? Uma vez que o açude, ele não permite isso. Tem uma limitação, né? Isso, tem uma limitação na sua área. E a gente tem que levar em consideração a capacidade de suporte desse açude, para que a gente faça esse projeto de forma sustentável, sem agredir muito o meio ambiente. Antes, o projeto de criação de peixe, do lado da Pau D'Arco, ele está integrado a mais sete projetos de geração de renda, que nós estaremos dando entrada no projeto José, tentando aí transformar a nossa realidade em Paramotir. E mande uma mensagem aí para o nosso amigo Paramotir, uma mensagem de esperança aí. Então, o pessoal que mora em Paramotir, eu posso garantir a vocês, né? Que com esses projetos que estão sendo instalados, vai melhorar a condição de vida de todos vocês. Então, eu acho importante que vocês interajam com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de geração de renda, certo? E descobrem da Prefeitura, né? E que esse projeto saia de forma adequada. Lanço, Brandão, muito obrigado. TV Paramotir.